O que é o torneio? E pensamos que vamos recuperar a equipa amanhã para conseguir enfrentar o adversário que sairá vencedor do jogo seguinte. E o que é que se pode esperar deste WDT no jogo da final, desta quarta-feira? Não, nós vamos recuperar agora a equipa. Pensamos que queremos fazer uma boa final, ou seja, uma grande final. É verdade que quando se participa nesses torneios não é muito importante conquistá-lo, mas agora que estamos na final, como se diz sempre, as finais são para ser ganha, mas o mais importante, acima de tudo, é para tentearmos um bom jogo, um bom futebol, de forma que criemos essa empatia entre os adeptos e a equipe, para que quando chegar a hora do campeonato nacional ficar tudo aconchegado e tudo mais amável, de forma que consigamos ter os nossos adeptos sempre ao nosso lado. Obrigado.